Praia do Forte, Bahia, resultado da caçada aqui de hoje. Tinha os budiões do gigante também, o unicórnio ainda trabalhou. É, na frente do Tamar. O que você falou baixo? Ah, na frente do Tamar, é isso mesmo. Esse aí é lá no... Esse aqui é o mergulhador fofo, com o seu livro do conhecimento. Faltou o cinto. Sempre leiam. Esse aqui sou eu. Deixou o cinto. Ah, é, achamos um cinto de laço com dois laços, dois chumbos também. E já foi aproveitado no mergulho, porque não deu pra trazer por causa do avião. Bahia tem peixe demais. É budião. E aí, faltou budião azul e o fofo, perdão, um vermelho. Ele atirou, mas ele foi pras tocas, só que aqui são cavernosas, literalmente. Um abraço.